Super Dragon Ball Heroes Ah 時を越えて 仲間と未来を取り戻せ Super Dragon Ball We are Heroes We are 燃える都市セクション 交わる拳 地球かけて チラネルラつかぼうぜ 今始まる 君のベテアミション A furia de Osoto surge A prisão se torna uma arena perigosa Você precisa soltá-los agora mesmo Mas que pobre criança Sinceramente eu pretendo bater vocês aqui a todo gusto Do que? Aparentemente você tem muito poder oculto e escondido dentro de si mesmo Mas não consegue liberar tão facilmente Isso não faz nenhum sentido No exato momento em que você libera todo o seu poder É quando você repõe as suas energias através de seus hábitos alimentares Eu odeio a sua amizade Eu odeio a sua amizade Ou melhor A sua gentileza Mas isso não faz nenhum sentido É algo totalmente tosco Eu me lembro quando eu absorvi todos os seus amigos que estavam bem próximo de você Mas o que você está pensando? Você sabia, Ofrozinha? Que há uma maneira muito rápida para um guerreiro liberar todo o seu poder oculto dentro de si? Apenas fecha Pare com isso! Oh não, me deu! Você também tem um poder muito forte, não é? Eu também posso fazer com que você se machuque Seu maldito! Isso vai acabar agora Isso é mais do que eu imaginava Você é um guerreiro muito forte Pai! Senhor Goku! Vocês estão bem? Sim, eu estou bem Claro que está bem Fico feliz em saber disso Mas temos um problema Não consigo manter contato com o Akaioshin do tempo O que você disse? Enquanto isso Eu vou voltar para o portal Entendido Edita Nós também vamos para lá Sim Eu tenho uma boa sensação Ah, Edita Você também foi derrotado? Eu fui o primeiro a ser derrotado Mas também estava confuso com a situação Pai Você também foi derrotado? Por que você está aqui? Gohan Você também foi absorvido Não foi? Ah, ah, ah Isso já foi o suficiente Eu fui quase derrotado Gohan Isso foi um desastre Com isso A minha força Vai aumentar ao máximo Edita Você também está com a sensação terrível Ah, idiota Eu sei o que você quis dizer Droga De novo isso Dê-me o pontar que recebi da Akaioshin Rápido Valeu Isso não é por você É pela Puma e o Trunks Que foram absorvidos por esse verme Essa força é incrível Talvez ela possa superar o limite de um deus Ei, Osoto Eu vou te mostrar a força do deus que você deseja Superar O que? Mas que força incrível Ei, pode ficar despreocupado Eu vou acabar com você Isso é como se fosse a força de um deus Humano como você Tudo bem Eu vou te absorver Pode tentar Ei, o que foi? O que aconteceu? Você quer superar a força de um deus, não é? Seu desgraçado Espera aí Então O seu jogo acabou Esse é o seu destino Prepar-se Chegou o seu fim Ei, Gohan Você está bem? Osoto finalmente foi derrotado Papai O que Vocês estão fazendo aqui? Este daqui é o interior do Osoto O que? Qual é o significado disso? Você já entrou em uma sala parecida com esta? É Agora sim estamos com problemas Tcham Como o Osoto conseguiu reunir todos esses férios? Não sei Mas com certeza essa reunião coisa boa não é Nos espere, Kaioshin Seus túmulos ficarão ao pé nestas rochas Me parece uma boa ideia Medita Não temos mais tempo Então me escuta Dessa forma é impossível Seguirmos com essa luta Não tem outra alternativa Essa é a solução Então Seremos um só guerreiro Perfeito com a fusão O meu importe é seu orgulho Só existe esse caminho Você não terá êxito nessa luta sozinho Separados nossa força É obsoleta Com a fusão evitaremos O que? O fim do planeta Nada disso me interessa Seu verme não minha bola Nunca me rebaixei a tanto E não será agora Eu lutarei sozinho E não me importo com o que faça Não vou me contradizer Só o príncipe da minha raça Ajuda muito Quem não atrapalha Então saia de perto Eu mesmo sozinho Acabarei com esse inseto Cacaroto, te odeio Você tem me subestimado Me fundi com você Prefiro ser eliminado Mas de boa É muito mais poderoso O Vendita suma Matou nossos amigos E inclusive a Bulma O que? Maldito não terá o meu perdão O Cacaroto me deu o brinco Faremos a fusão Nem Goku Nem Vendita Um novo guerreiro agora Completo minha habilidade Só preciso de uma hora Dono de um poder lendário Não importa o inimigo Eu sou super vendito Nem Goku Nem Vendita Um novo guerreiro agora Completo minha habilidade Só preciso de uma hora Dono de um poder lendário Não importa o inimigo Eu sou super vendito Veja o quanto a fusão Me fez poderoso O que foi? Matimbu De repente ficou medroso Nem sei do que sou capaz Mas a minha força é clara Contei a fusão Verdito dos brincos potara Meu poder corre nas veias Te farei em mil pedaços Sinto que pra lutar Eu nem preciso usar os braços Conjunto a habilidade De dois guerreiros rivais Não importa o poder Que você tem Eu tenho mais Matimbu foi derrotado A terra prevaleceu Vedito volta novamente Um novo inimigo apareceu Dessa vez um deus O inimigo se intitula Extermina a raça humana Até que a vida seja nula Vedita novamente Precisamos da fusão Essa é nossa chance Dessa vez Sem reclamação Ora seu maldito Outra vez essa conversa Fusão Nunca mais Essa foi minha promessa Lutando separados Nós iremos fracassar Antes que eu mude de ideia Passa esse brinco pra cá Nem Goku, nem Vegeta Um novo guerreiro agora Completo em habilidade Só preciso de uma hora Toro de um poder lendário Não importa o inimigo Eu sou super vedito Nem Goku, nem Vegeta Um novo guerreiro agora Completo em habilidade Só preciso de uma hora Toro de um poder lendário Não importa o inimigo Eu sou super vedito Nem Goku, nem Vegeta Um novo guerreiro agora Completo em habilidade Só preciso de uma hora Toro de um poder lendário Não importa o inimigo Eu sou super vedito Player Daus VG Beats Mais uma vez Vamos junto Eu sou super vedito